Ônibus e ruas aqui, Sérgio Moreira Aqui, vamos hoje aí de Milênio BRT, aí articulado Não é o super, esse aqui é o 18 metros Vou aqui ver se eu faço pra vocês aí Umas imagens Trecho aí da linha Esse Milênio BRT que veio da Tupi Antiga Tupi, você vê pelo detalhe aqui As máscaras da janela, que entre a janela Esse espaço é pintado na cor da carroceria Um detalhe que destaca bem esse carro Que eu achei sempre bonito Os outros são pintados de preto Então, é isso Já que vocês deram o play Já vai deixando o like, vai comentando Pra ajudar no canal aí 63, 120 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lesão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bastante coisa, hein? Então a gente que passa por aí, vamos ver muitas mudanças. Eu vou sempre estar tentando, atualizando aqui no grupo, sempre tentar fazer algum vídeo aí quando eu ver os avanços aí. É bom mais ou menos acompanhar. Tchau. 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 Polícia fazendo gatinho. Olha, gente, esse pedacinho, ó, eles já acabaram, já fizeram aí essas canalizações e meteram o tipo do asfalto, né? Pra ter dito que aí eles não mexem mais. Eles fizeram isso aí esses dias, ó. Parada JK tá bonita, com uns enfeites aí, umas flores. Aí, deu uma cortada no vídeo aí, tamo na João Cachoeira, no Itaí Bibi, tamo na venda do Celino Kubitschek. Tchau. 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 17. Mais um trecho aqui, agora sentido, o bairro, né? Fiz a volta ali, tá aí, ó. E quem vem aí, mais de perto aí, o outro lado aí que já tá praticamente terminado aí. Já foi aterrado, colocaram no asfalto, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí o porchão azul ali. Que maca. É isso aí, pessoal. É isso aí, meu. O vídeo aí chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, não esquece de comentar. Se comentando, eu sei o que vocês estiveram aqui. E ajuda o canal. E ajuda o canal. E, claro, o like. O like e a gorjeta de graça que vocês deixam fortalecer. Um grande abraço a todos vocês. E aí, gente. Tchau, gente. Tchau. A CIDADE NO BRASIL